Música 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 Olha o telefone! Música Está no teu bolso! Está no bolso Música Música Estou sim? Estou. Queria marcar uma mesa para oito pessoas. Queria jantar com a minha família, com os meus filhos e com os meus pais. E eu ouvi falar na taberna minhota. Queria marcar uma mesa? Sim, para o Festival da Francesinha. E o que é que custa a Francesinha? Olhe, oito euros, a Francesinha, batata frita e cerveja. Ah, muito bem. Pronto. Então eu queria marcar para oito pessoas. E pode ser para o domingo? O senhor está a apontar o que eu lhe estou a pedir? Está marcado. Eu aponto. Eu já estou a apontar até. Já estou a apontar. Está bem? Pronto. Pronto. Muito bem. Então fica marcado. Oito pessoas na taberna minhota. Obrigado. Está bem. Está marcado. Está marcado. Muito bem. Bernardo! Bernardo! Cuidado! Cuidado Bernardo! Marquei uma mesa para oito pessoas para o António Felgueiras. para o Festival da Francesinha. Escreve tudo. Eu não vejo que estou a lavar a louça, pá! Vamos lá. Não posso lavar a louça, pá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.